O carro estava abandonado, trancado em meio a um matagal na área rural de Autônia. Policiais civis do município encontraram o veículo, que pode ter sido usado no duplo homicídio que ocorreu na tarde de segunda-feira. O Gol modelo G5 tem placas de Curitiba e estava na região da Estrada Aparecida, cerca de 9 quilômetros do local do crime, que vitimou Elisandro da Silva Martins, de 39 anos, e Everson Cícero da Silva, de 28. De acordo com testemunhas, dois homens em um veículo se aproximaram e efetuaram pelo menos 40 disparos. Peritos da criminalística recolheram no local 23 cápsulas de calibre 9 milímetros e 21 de fuzil. Segundo informações de populares, é que é um carro escuro, seminovo e dois atiradores. No local, a perícia recolheu 21 cartuchos de fuzil calibre 223 e 23 cartuchos de calibre 9 milímetros de pistola. De acordo com a polícia, o crime aconteceu em frente à residência de Elisandro e ele seria o alvo. Everson estava no local para levar um veículo ao Lava Rápido. O delegado confirmou que o jovem morreu de graça. Aparentemente, o alvo era o rapaz da casa e aí o outro veio trazer ele para poder levar o carro para lavar e acabou sendo morto também. O veículo que foi encontrado foi encaminhado à perícia. De acordo com a polícia civil, é grande a possibilidade de ser o automóvel utilizado no crime. Pois imagens de câmeras de segurança registraram um automóvel da mesma cor e modelo circulando na região no mesmo horário do crime. O carro não possui alerta de furto ou roubo, mas pode ter placas falsas.